As meninas aqui comigo, no restaurante, para me acompanhar na hora do almoço. Já está vazio, mas eu morro no meu caminho. E é uma oportunidade bacana para a gente trabalhar. Essa questão do controle de impulso, com duração, em ambiente social, que é o mais importante. Então, isso aqui é super importante para a vida social dos cães. A história dos cachorros serem aceitos em qualquer lugar é quando eles realmente sabem o que fazer. Fica. Down. Girl, mãe. E assim, vamos. Calma e tranquilidade sempre, em qualquer lugar. Aqui com as meninas, fazendo uma pausa na caminhada. Deixa eu ver o movimento aqui, dessa livraria. Vim aqui com elas uma vez só, uma vez com a Matilda, uma ou duas vezes. Então, é legal a gente vir de vez em quando expor elas em situação diferente. Aqui tem o movimento da rua, calçada, aberto, uma sombrinha que hoje está quente. Mas tem um movimento considerável de pré-feriado aqui. Então, mais uma oportunidade bacana. E, falando da menina, aqui, tem ônibus, tem bastante coro passando. Cicléia, até longe. E assim, vamos. Só respeitando os passos dos outros, observando. Vou ver se é papel dela daqui. Tchau. Tchau. Tchau.